A questão aqui que eu acho que é muito relevante para quem não entendeu alguma coisa que a gente falou é se ela quer começar a estudar filosofia, né? Ela começa por onde, né? Eu vejo muita gente dizendo para ler, inclusive, Apologia de Sócrates, ler Descartes, ler esses primeiros textos e tal. Mas por onde você acha que seria ideal começar? Pois, eu penso que aqui há uma... Essa é uma pergunta importante, porque é orientadora. E muitas pessoas chegam à filosofia muito desorientada. Começamos com a seguinte experiência mental. Imaginem vocês que eu decido aprender medicina. Tenho curiosidade sobre medicina. E a primeira coisa que vou ler é um texto de medicina do século XII. Bom, a minha compreensão da medicina, conversando dessa maneira, vai ser desastrosa. Porque as coisas são ao contrário. Antes de eu poder ler adequadamente um texto de medicina do século XII, é preciso saber a medicina do século XXI. Se eu não souber medicina, eu vou interpretar aquele texto mal. Eu não vou sequer entender bem o que é que o texto diz. Não domina a terminologia técnica daquele tempo. Porque nem sequer domina a terminologia técnica de hoje. E, portanto, vai ser uma perda de tempo. Acontece exatamente a mesma coisa com a filosofia. Acontece com a filosofia e, infelizmente, as pessoas têm a tendência de pensar que a maneira de aprender a filosofia é ler os grandes clássicos. Isto é verdadeiro num certo sentido, mas é falso noutro. É verdadeiro num certo sentido em que há algumas obras clássicas que são de tal maneira... que foram escritas de propósito para poderem ser lidas por pessoas que não são filósofas. Há uma exceção. Há algumas obras desse género. Algumas. São uma minoria. Mas há algumas obras clássicas que realmente podem ser lidas por uma pessoa que não tem nenhuma formação em filosofia e a pessoa fica com uma ideia do que é que se faz em filosofia do género. A maneira como os filósofos trabalham. Mas isso são exceções. Se a pessoa for ler a crítica da razão pura de Kant sem saber nada de filosofia previamente, a pessoa não entende nada. É uma perda de tempo. A pessoa está a perder tempo a ler aquilo. Portanto, a melhor maneira de começar a estudar filosofia é começar por bons livros introdutórios de filosofia. Hoje em dia existem inúmeros livros excelentes com diferentes abordagens e diferentes perspetivas. Existem diferentes e muitos bons livros introdutórios de filosofia sobretudo em língua inglesa. Em língua portuguesa infelizmente temos menos e muitas vezes nem sempre adequadamente traduzidos. Mas para quem não lê inglês, apesar de tudo, seamos muito melhor do que estávamos há 30 anos e praticamente não havia livros introdutórios de filosofia em língua portuguesa. Portanto, hoje em dia temos vários e é por esses livros que nós devemos começar. Em vez de começarmos a ler a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, que é uma desgraça se a pessoa começar por aí a ler ética, deve ler um livro introdutório de ética. O James Rachel tem um excelente livro introdutório de ética publicado aqui no Brasil e também em Portugal. É um dos melhores livros introdutórios de ética. A pessoa deve ler o livro com atenção e ler, neste caso, não é apenas ler como quem lê um romance. É ler, tirar notas, voltar atrás, reler. E a partir desse livro, os bons livros introdutórios de filosofia quase sempre dão indicações bibliográficas que nós podemos seguir. Nós podemos, ok, intersome em especial este capítulo, intersome em especial este problema ou este tema. O próprio autor nos diz, bom, há aqui outros livros especificamente sobre este tema ou outro artigo especificamente sobre este tema. Então, é por aí que nós devemos começar, pelos livros introdutórios. O segundo grupo de livros muito importantes que nós devemos usar são livros que nos apresentam a história da filosofia. Agora, aqui, evidentemente, há muitos maus livros de história da filosofia, mas há bons livros de história da filosofia em língua inglesa e também há alguns traduzidos em língua portuguesa. E uma boa história da filosofia dá-nos uma perspectiva muito boa. Mas esse não é a primeira leitura, porque algumas histórias da filosofia estão feitas para a pessoa que já sabe alguma filosofia e que tem curiosidade sobre a sua história. Outras histórias da filosofia estão feitas realmente para o leitor comum que não sabe nada de filosofia e que vai começar por uma história da filosofia. Mas é preciso ter cuidado que esses dois tipos de livros de história da filosofia são diferentes. Mas sim, mas devem ler e consultar boas histórias da filosofia, como a história da filosofia do Antony Canning, que nós temos em quatro volumes aqui no Brasil e aí em Portugal também. E temos a outra história concisa da filosofia acidental do Antony Canning num só volume, que talvez por uma pessoa que está a dar os primeiros espaços seja melhor até do que pelos quatro volumes, que é um pouco mais promenorizada. E, portanto, ter um segundo grupo de livros são histórias da filosofia. E quando nós nos interessamos por uma figura, depois nós temos vários livros históricos especificamente sobre figuras históricas. Então temos vários livros sobre o pensamento de Portão ou sobre a ética de Kant ou sobre a filosofia política de Rawls por aí fora, ok? Temos vários livros sobre figuras históricas específicas. Um terceiro tipo de livros muito importante são as obras de consulta. Os dicinários e enciclopédios. Há, mais uma vez, hoje em dia uma pluralidade saudável de dicinários e enciclopédios de filosofia em língua portuguesa, mais ainda em língua inglesa, mas em língua portuguesa também existem vários bons e é uma boa ideia uma pessoa começar por pegar em livros introdutórios de filosofia e ao mesmo tempo ter um dicinário de filosofia um bom dicinário de filosofia à mão como o dicinário de filosofia o último, talvez maior que é o dicinário de filosofia de Cambridge que foi publicado aqui no Brasil penso que está esgotado há uns anos mas encontra-se em várias bibliotecas e em alguns lugares em segunda mão. Temos o dicinário publicado nas I-70 do Maldner que é bastante completo também não tão grande quanto o dicinário de Cambridge mas é também um excelente dicinário de filosofia e temos alguns outros e é uma boa ideia a pessoa ter em casa dois ou três dicinários bons de filosofia e consultar os verbetes a pessoa está a ler o livro introdutório aparece uma palavra epistemologia a pessoa o que é essa epistemologia a pessoa pega no dicinário de filosofia e vai ver o que é dois ou três verbetes dois ou três diferentes dicinários de filosofia dizem acerca da epistemologia então é bom a pessoa ir montando o seu próprio projeto o seu próprio plano de estudos e se não fizer isto a pessoa não vai compreender grande parte das obras históricas da filosofia porque são obras que não foram escritas quer dizer Kant não escreveu a crítica da razão pura para uma pessoa de 17 anos não sabe nada de filosofia ler não fez isso ele escreveu aquilo para colegas que já são filósofos da mesma maneira que um artigo de física ou um artigo de medicina é escrito para pessoas que já têm a formação em física ou já têm a formação em medicina há exceções que são obras clássicas que podem ser lidas por exemplo as meditações de Descartes meditações sobre a filosofia primeira de Descartes apesar de ele ter vários aspectos técnicos que podem ser aprofundados etc mas podem ser lidos ingenuamente sobretudo as primeiras três meditações isso é interessante a pessoa lê aquilo e fica com uma ideia de o que é esse trabalho conceptual da filosofia como é que os filósofos funcionam isso é uma obra clássica que pode ser lida alguns diálogos de Platão também podem ser lidos dessa maneira ou pode pegar no diálogo e ler simplesmente sem saber grande filosofia e é interessante algumas obras do século XX também são assim Os Problemas da Filosofia de Besterner Russell é um livro excelente escrito por um grande filósofo do século XX um livro com 90 ou 100 páginas que aborda apenas alguns temas basicamente é filosofia um pouquinho de filosofia da linguagem muito pouco e a maior parte daquilo é epistemologia e um pouco de metafísica ele deixa de fora a filosofia política a ética, etc porque ele não conhecia bem essas áreas mas há um livrinho que se lê sem nenhum conhecimento de filosofia prévio e lê-se muito bem é muito informativo e há alguns outros casos assim de obras de filosofia que podem ser lidas sem um conhecimento filosófico prévio mas são a exceção e não a regra a maior parte das obras não podem ser lidas se a pessoa não sabe filosofia prévia então esses três tipos de livro aí livros de introdução aos temas as áreas de história da filosofia e dicionários ou livros de consulta então essas três mas não esqueçam também do site crítica na rede maravilhoso eu faço vários debates aqui no canal em geral a gente tem o texto base e inevitavelmente eu acabo usando alguns textos de crítica de base esse site é muito importante para a construção desse canal de certa forma acho que é a maior iniciativa de divulgação da filosofia em língua portuguesa também tem para você se introduzir à filosofia tem esse canal aqui exatamente então se inscrevam tem esse canal e o meu site do crítica na rede ele tem vários artigos que são dirigidos a pessoas que não sabem filosofia e o site está dividido nas áreas filosóficas metafísica epistemologia ética filosofia política está dividido em áreas tem muito material lá e simplesmente podem começar a ler o artigo ver se o artigo é introdutório ou não e se começam a ver que o artigo é muito avançado vocês param e procuram outro mais mais acessível porque aquilo tem artigos avançados e tem artigos que não são avançados e aí vocês fazem vocês próprios fazem e isso acontece também com os livros vocês pegam num livro começam a lê-los começam a perceber que o livro se dirige a pessoas que já dominam melhor a filosofia do que vocês vocês param de ler guardam direitinho não tem problema nenhum vão voltar a ele mais tarde e vão ler primeiro outras coisas mais fundamentais mais básicas mais elementares e depois voltam a esse outro livro olá se você gosta desse canal considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim com apenas um real por mês você já pode se tornar um apoiador todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos conto com sua ajuda saiba mais em padrim.com.br e lomarim